Quem é doce? Ô novinha de quinze ano Eu não quero saber daqueles a de papai Tô taradão descontrolou Eu não quero saber daqueles a de papai Tô taradão descontrolou Ai, 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 meu perô Ai, ai, meu perô Ai, 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 meu berô Ai, 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 meu berô Ela acertou com muita força Puxemada, mal Ela acertou com muita força Puxemada Sera que é malvada Sera quinhinha do mal Sera quinhinha do mal Sera quinhinha malvada Sera quinhinha do mal Sera quinhinha malvada Hoje ela vai causar Vai poder comprar fudu Hoje ela vai causar, vai poder comprar com dois Tu cansape que essa, cê vergonha Coma, 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 coma E aí, Alexandre, essa espira tá foda, mano Não ouro nessa calzinha que grava no cu Boi xixê não vai mais se chamar e as mutovinhinhas Vai se encher, vai se encher, vai se encher, não é amor, não é rapaz Eu não quero saber daquilha de papai, tô taradão descontrolou Ai, 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 mau verão Ela sentou com muita voz, tá puxemado Ela sentou com muita voz, tá puxemado Será que é malvada, será que é malvada, será que é do mal, será que é do mal, será que é malvada Hoje ela vai causar, vai poder comprar o dor Chuca essa peguei, só se vergonha Chuca essa pegueia, só se vergonha Chuca essa pegueia, só se vergonha Coma, 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 cara Escuta, analisa, depois tu baixa e me passa Essa aí es mim, turbininha, sempre mijando na cara Cara, 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 cara